Voltei galera, agora estamos entrando no condomínio Estradinha que é zoada Colocão jogando água, vai ficar uma maravilha Era mais fácil asfaltar Vou passar asfaltar Lembrando que para andar na estrada de terra Pedra Brita Vai ser ruim você andar Tem que ter um pouco de habilidade para andar nesse tipo de terreno Mas dá para andar Tranquilo Só não pode descer o cacete Aí você tem que usar um ângulo No Inclinação um pouco mais alto Para você não ficar tão inclinado assim Para frente Não pode ficar muito inclinado para frente Porque se você passar em um buraco é chão Lembra que eu falei para você Você tem que sempre estar um pouquinho assim Erguido Na hora que você for passar no No buraco Vai nem jogar o c No mínimo aqui No mínimo aqui é chique Mas é tranquilo Mas é tranquilo Isso é meio chato de andar Assim rápido Assim não dá para andar não Tinha Fala 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 Tinha Fala 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 Amém.